Fala rapaziada, aqui é o Pedro Tostes, estou na Morningside College aqui no Iowa há dois anos, estou indo para o meu Junior Year, próximo semestre, estou ficando agora no verão, não voltei para o Brasil nas férias porque eu tenho que pegar uma aula para me formar agora chamado May Term, uma aula em maio, e estou aproveitando para jogar numa liga semiprofissional que está sendo uma experiência bem maneira, estou jogando pelo South Falls Thunder, antes de vir para os Estados Unidos eu joguei todas as idades possíveis em Brasília, em vários times, terminei os juniores pelo Guará e estava naquela transição profissional, treinando já no profissional, mas não ia receber, acabou que eu não assinei, também estava no meio cheio da faculdade, fazia o UNB, não estava, não era minha praia, aí eu sempre tinha ideia de ir para os Estados Unidos, aí foi quando eu conheci a Timbrazucas, porque alguns amigos meus conseguiram vir para cá com bolsa, eu falei, nossa, maneiro demais, e pô, me ajudaram muito, me ajudaram a achar a faculdade, comunicação com a faculdade, me prepararam muito bem para as provas, com as quais eu fui muito bem, e é muito interessante também que me prepararam nessa ideia de correr atrás, de fazer o que eu quero, de procurar, porque isso é algo que é muito cultural daqui, não vai ter aquele treinador que vai ficar no teu pé para você fazer o que você precisa, que vai fazer as coisas para você, em todos os lugares, até na semiprofissional, você tem que fazer o teu, e você tem que fazer o famoso trabalho quando ninguém está olhando, para se diferenciar dos outros, se você quiser jogar, e realmente ter sucesso, você tem que correr atrás, e acho que a Timbrazucas me ajudou muito nisso, além da preparação acadêmica e atlética também para o futebol universitário aqui, que é algo que parece que é um novo esporte, então toda dedicação é necessária, e mais ainda, valeu, abraçando aqui.